Você precisa sair, mas também ter cabelo sujo, sem maquiagem, sem ânimo pra se arrumar Vem comigo que eu vou te dar umas diquinhas pra você se arrumar e arrumar esse cabelo sujo Que não dá tempo de lavar e deixar a cara mais a cor dele linda e maravilhosa Então vem comigo Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um vídeo então pra vocês se arrumarem rapidinho comigo E você que tá com cabelo sujo, sem maquiagem, falando eu não vou sair, eu vou sair desse jeito Assista esse vídeo comigo, que em rapidinho, em 10 minutos, vamos arrumar o cabelo e a cara Então vamos lá Ah, e se você já gostou do tema, já deixa um gostei aí, porque vem na humildade Vamos pôr nossa faixinha, que a gente tem que ser muito rápida Como a gente vai fazer uma coisa bem rapidinha só pra sair ali fora, eu já tô com protetor solar E hoje é 7 de setembro, feriado, e eu estou aqui fazendo vídeo Por quê? Porque eu vou me trabalhar Bom, vou dar essa base aqui de alta cobertura da Vult A minha tá bem no fim, vamos ver se eu vou sair, vai sair alguma coisa aqui E como eu preciso ir atender na loja hoje, vou passar um negócio na cara pra não parecer que eu sou uma morta viva Base aplicada Passei bem pouquinho, se eu quisesse passar mais dela, dá pra construir mais uma camada E vou passar o corretivo, que eu tenho gostado bastante, que é esse aqui da Nina Secrets com a T-Blogs Eu gosto dele, minha cor é A1 e eu acho que a cobertura dele é maravilhosa Como a gente só vai a cordeia assim, então a gente passa pouco Não vou fazer aquele iluminado no rosto Agora vamos pro pó Eu vou usar o pó solto da Payot Esse aqui, que é o pó translúcido E vou passar ali, abaixo da olheira Uma esponjinha E o resto eu vou usar esse pincel aqui O B112 da Macrylan Pra ferrar o resto Depois que você já se sentiu selada Você não tem mais o que mexer Eu vou vir com o meu pincel de contorno O F40 da Ruby Rose E vou fazer um contorno no rosto Com o Cheek Flush Da Ruby Rose também Com essa cordinha aqui E uma dica que eu gosto de fazer Com o pincel só sujinho Puxa aqui embaixo Vai parecer que você é muito mais afinado no rosto Aí eu gosto de passar aqui na raiz do cabelo Não gosto de deixar só na entradinha aqui Tem muita gente que chama isso aqui de maxilar E eu quero morrer na mandíbula Vamos assaltar a mandíbula Um pouco no cabelo E um pouquinho no nariz Não vivo sem o contorninho do nariz Ó, a gente já fica com outro ar no rosto Daí eu vou misturar esse Blanch It Up Que é esse aqui Blanch It Tulip Que é esse tom pêssego Com esse French Rose Que ele é rosinha Estão conseguindo enxergar o blush Porque parece que na câmera não dá pra ver nada E daí eu venho com esse pincel aqui Que é o F64 E vou passar o Rose Champagne com o Champagne Eu adoro misturar esses dois iluminadores Eu acho que fica iluminado mara no rosto Ultimamente a maioria dos produtos que eu tenho usado é Ruby Rose Porque olha, recebi uns produtos deles Que eu tô de cara Aí na pontinha do nariz No nariz E no arquinho do cupido Pronto, pele tá feita Agora só falta sobrancelha e rímel E você tá pronta Para o arraso Vou usar o pincel E65 da Ruby Rose Com a palhetinha Ai, o nariz Com a palhetinha de sobrancelhas deles Só vou fazer um leve contorninho E estamos finalizando Tem, ó Falando aqui Tem 7 minutos e 44 Então você consegue fazer essa maquiagem Muito mais rápida aí na sua casa Pra você sair assim Querendo ser divônica E aí a gente passa um rímel Que isso é o que demora mais Eu acho que em todos os vídeos que eu me maquio Que eu uso rímel Eu falo pra vocês desse rímel Que é o Great Lashes da Maybelline Que tem um formatinho de pera do aplicador Que eu amo Mas não tem no Brasil, tá filhos? Eu não acho pra comprar essa desgrama Só em loja internacional Me falaram aqui nos comentários Que ele não vem pro Brasil mesmo Porém é o meu rímel da vida E daí eu venho com o One Lashes Da Ruby Rose Que é esse nudezinho Que ele deixa os cílios mais pretinhos E pronto Agora eu só vou fazer um pontinho de luz Que eu esqueci Embaixo da sobrancelha E no cantinho interno do olho Com o mesmo iluminador E aqui E aí vamos passar um gloss Pra finalizar tudo Tá, o gloss que eu queria usar não tá aqui Eu vou passar uma corzinha de boca Pode ser esse daqui Que é o Focalure Que eu comprei no AliExpress Que é a cor 08 Ou de Rose Bom, depois de feita O que precisa fazer Ficou assim a maquiagem Aí a gente vem Com esse shampoo a seco maravilhoso Da Batiste Que eu amo E meu cabelo tá bem sujo Eu aplico O cabelo fica meio branco Frega Você pode deixar o cabelo Assim solto Assim gente Você passa isso aqui de noite Você lava o cabelo Porque daí o cabelo fica No fim da noite Ele fica com um volumão E no outro dia Parece que tá três vezes mais sujo Daí você faz assim E o cabelo Finge que ele tá limpo Consegue ficar mais um dia Com ele assim E daí você prende Num rabão de cavalo Ou como você preferir O meu cabelo No caso Precisa de um rabo de cavalo Porque ele está bem sujo Vamos ver se eu tenho elástico ainda Porque eu nunca tenho elástico de cabelo A bateria da câmera acabou Então eu vim aqui no som Vou mostrar pra vocês Olha como fica Uma maquiagem linda O cabelo eu prendi Então parece que ele tá limpo Só que preso Coloquei um blazerzinho por cima Tô de calça jeans E vou colocar um tenizinho Lá na loja Então se você não conhece minha loja ainda Vai aqui embaixo Que eu coloquei o link pra vocês E é isso Espero que vocês tenham gostado É uma maquiagem assim Pra você Na hora que você não tá se gostando Seu cabelo tá sujo Se você tá se maquiagem Falou assim Ah, vou chutar mal Não Você consegue ficar rapidinho Bonitinha Lindinha E com o cabelo Limpo Né Porque eu tenho mega hair Então se eu fosse Lavar o cabelo Ia demorar anos E é isso Eu puxei os cabelinhos Aqui pro lado Só que o meu marco E é isso gente A gente se vê no próximo vídeo Beijo aí Essa luz não consigo checar Tchau 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 Tchau